Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês minha nova aquisição. Não tem coisa melhor, né, da gente se presentear com aquilo que a gente gosta. Então aqui, ó, é o meu mais novo motor cego. Eu acabei de receber. Aqui tá a parte dos parafusos que eu tenho na mesa, ó. Tudo certinho. Por aqui para cima. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho o tirante, né, que vai no acelerador. Deixa eu tirar do saco aqui, porque agora eu tô com uma mão só. Olha que lindo, gente. Azul, amo, azul. E eu vou fazer a instalação dele na mesa. Eu comprei esse para colocar na minha máquina reta, tá? Ele é de... Deixa eu passar as especificações dele. Ele é 220, tá? A voltagem dele é 220, mas é super econômico. Quem não conhece, esse motor, ele economiza até 70%, né, da energia. Ele pesa somente 4 kg, gente. 4 kg, enquanto o outro pesa 15, 20 kg. Esse pesa só 4 kg, tá? Então, esse já é o meu segundo que eu tô adquirindo. Na minha máquina de bordar eu tenho um. O outro meu tem parador de agulha. Esse não veio com parador de agulha. Não tem necessidade também, porque ele vai pra máquina reta. Tá? Então, vai me servir bastante. Aqui dentro, ó, do motorzinho, a polia dele. A parte de aumentar e diminuir a velocidade. Fazer outros comandos também, porque ele também funciona com rotação invertida, né? Pra quem tem overlock, pode instalar também no overlock. Então, aqui é o control box dele, onde tem os comandos. Botão de ligar e desligar. Então, eu não vou filmar instalando, mas depois eu mostro pra vocês. Ele já instalado ali, ó, na minha reta. Tenho essa reta aqui. Que eu adquiri já faz uns meses. E o motor que tem nela é um motor convencional, ó. Tá? Então, eu vou trocar. Vou tirar esse motor e vou colocar um servo nela, né? Então, é isso. Só que isso trazer pra vocês, assim, a minha felicidade. Porque não tem coisa melhor da gente ser presenciado com aquilo que a gente gosta, né? Então, eu já antecipei meu presente de Natal e me presenteei com o motor novo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Vamos lá. Então, eu gravei uma parte, né? Soltando os parafusos do motor convencional, do que estava nele. Agora, a gente vai colocar o novo motor. Esse motor de frente do meu, do meu primeiro, o que ele tem de diferente? Ele é integrado. O meu, essa parte aqui, não sei se vocês estão vendo, essa parte aqui, ela é separada, né? Então, esse já é integrado. O bom do meu, né? Pelo control box ser separado, eu coloquei ele aqui na frente, na outra mesa. Então, fica fácil de controlar, tá bom? Então, esse aqui, ó, na posição que está... Gente, se eu esbarrar aí, é porque eu estou sozinha aqui, gravando. Na posição que ele está aqui, eu vou colocar as borrachas. Deixa eu prender primeiro. Vou pôr o primeiro. Já vou pôr a borracha aqui. A borracha vem primeiro aqui, ó, antes dele encaixar. Para ele não ficar batendo, né? Só que ele não bate, não, porque ele é tão... A gente põe as borrachas primeiro. Tem dois parafusos aqui que não é dele, ele é mais grosso. Dá um pouquinho de trabalho para colocar as borrachas. Deixa eu ver. Aqui no outro, ele já vem as borrachas dele. Eu vou encaixar as borrachas aqui, né? Essas que são mais grossas. E volto. Coloquei as borrachas ali. Agora vamos ver com a câmera nessa posição, se eu consigo gravar aí para vocês. Eu tenho que encaixar e parafusar. Então aqui, ó, visto que nós tiramos o motor que está, nós depois fizemos esse daqui, certo? Antes disso, eu já vou... Colocar o parafuso. Porque eu quero que ele já venha segurando. Vou usar a porquinha, opa. Vou usar a porquinha. Tá, ó. Como eu não troquei. Se eu achar, né? Acabou de cair. Deixa eu ver se a nova serve. Já vou dando uma colocada nela aqui. Nessa. Esses dois aqui eu troquei, tá? Coloquei dela mesmo. Que era grosso. Estava segurando. O motor antigo era grosso. E agora eu faço assim, ó. Para não correr o escuro, ele está aí, né? Vou encaixar aqui. Aí solto a rosca de um. Passo o parafuso. Solta os dois logo. Solinho com uma mão é bem complicado, mas vai dar certo. Já prendo a rosca. Aquele jeito. Prendi a rosca de um lado. Prendi a rosca do outro. A gente tem que tacar a divisa. Não escapou. De novo. Não é para escapar, né? Então vamos fazer o seguinte. Do lado de lá, seguro. Porque aqui vai passar. Eu vou pôr. Uma rupela. E põe a rosca. Uma já pegou. Uma para a outra. Uh! Encalou. Agora o próximo. Às vezes ele sobe lá para cima. Tem que dar uma puxadinha. Põe a rupela. E a rosca. Assim, gente. Nós somos amadores, né? Então tem que ter paciência. Onde caiu? Arruela. Montador. O técnico monta com a mesa. Sem a... Sem a máquina. Agora eu vou voltar lá para o primeiro. Porque eu também prendo. Prende ele com a... Com a rosca. Vamos ver se vai encaixando assim, né? Eu soltei. Vamos encaixar tudo de trás. Encaixar tudo de trás. Solta a roca da frente. Que calor. Agora tem que ser de três mãos, né? Quatro braços. Foi. Agora eu já vou começando. Ajustar ele aqui. E antes de apertar totalmente. Eu vou encaixar... A... A correia. Para ver se vai dar certinho. Na posição que estava. Que ainda tem... Essa tomadinha. Para a gente instalar. Ela é colocada assim. Eu vou colocar ela para o lado de cada. A máquina. Como ela é 220. Ela vai ficar perto da tomada 220 também. Só tem um problema. O plug. Eu acho que eu vou ter que cortar um plomo. Vou... E atrás de uma... De uma resistência. Ou de uma tomadinha para colocar. Está vendo, ó? Quadradinha com esposa. Geralmente quando é assim. Eu costumo cortar essa aqui. Quebrar essa. Vou dar uma pausa aqui. Vou encaixar a correia. Então, por que que eu encaixei a correia antes de apertar os parafusos? Porque, ó. A correia aqui, tá? Ela está um pouco folgada. Tá? A gente tem aqui, ó. Um ajuste. Para a gente fazer. Caso a correia fique muito solta. Entendeu? Então, a gente usa esses ajustes aqui. Mesmo assim. Se não der certo. Com esses ajustes que tem aqui. A gente tem que pegar e comprar uma correia menor. Eu espero não precisar. Mas eu já vou. Dar uma apertadinha. Para me mexer nesse segundo ajuste. Porque a minha, a chave de boca, ela é essencial. Eu não fico sem a minha, não. Porque em casa, cada um tem o seu material. Meu marido tem a ferramenta do trabalho dele. E eu tenho as minhas. Não fico sem. Agora, ó. Vamos apertando aqui. Conforme vai. Vai dando para apertar. Conforme eu estou apertando, ele está cada hora. Ficando mais, mais frouxo. Mas eu vou. Aqui ela. Deixa eu ver se aqui. Ele está dando outro ajuste. Não. Ele vai dar só o ajuste aqui. Tá? Conforme for, eu vou trocar essa correia aqui. Por uma correia menor. Mas aqui, gente. Já está praticamente instalado, né? Praticamente instalado. Eu vou. Dar mais uma apertada. Vamos para fora. Vocês veem que não tem segredo. Pelo menos esse motor, que é mais moderno do que o meu. Não precisou. Não precisou. Não tem muito segredo, não. Foi até bem rapidinho. Foi até bem rapidinho a colocação dele. Foi mais trabalho para tirar o outro. Aqui a gente deixa bem apertadinho. Para ele não trepidar na hora que vocês forem usar, né? Esses botinhos aqui vêm para ajudar a enroitecer. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de colocar ele aqui. Vou ajustar a correia. E eu venho fazer teste para vocês. Tá? Não segredo. Agora é isso aí. Prender a tomada. Colocar o protetor da polia. Encaixar ele aqui de volta. Mas isso só quando eu ajustar a correia. Talvez eu até tenha aí. Eu sempre costumo comprar peças e deixo para repor quando eu preciso. Talvez eu tenha até menor aí. Inclusive tem até uma aqui. Acredito que essa até dê. Já já eu vou fazer o teste. Eu vou terminar de apertar esses para-cursos. Vou instalar a tomadinha e volto. Ó pessoal. Aquela correia que estava com o ajustador aí não deu certo. Então eu tinha uma outra. Já coloquei ó. Essa vai dar certo. Por quê? Você solta aqui. Então ele dá ó. Você pode levar ele mais para frente ou mais para trás. Então agora eu vou levar ele. Um pouco para frente. E você. Gira para o lado e ele levanta ó. Então aqui você pode fazer o ajuste que você quiser. Na correia. Só se ela for muito grande. No caso que dava aquela. E agora aqui ó. Eu deixo ele já. Na altura que eu quero. Né. Tá vendo? Levinho lá em cima. Dou uma apertada nesse parafuso. E aperto esse. E os movimentos deles são ao contrário. Já fiz a instalação. Aqui ó. Da tomada. Eu fiz a tomada assim gente. Por dois motivos. Primeiro. Porque criança não pode ver botão. Né. Então deixa eu deixar sempre mais viradinho. Minha casa sempre tem criança. E porque também aqui atrás. Ele tem a parte da outra tomada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tem uma tomadinha aqui. Que é para você depois ligar. Uma luz. Então ele pode tanto vir. Uma luz ligada direto no control box. E aqui na tomadinha. Tá bom? Agora. É a hora do teste né. Deixa eu só ver como que eu vou fazer para ligar essa tomada. Ah não. Ainda tem um tirante. Tirante do pedal. Cadê ele? Tá aqui. Então aqui ó. Agora vem o tirante. Nessa parte aqui ó. A gente vai encaixar o tirante. Tirante é essa peça aqui que liga ele ao acelerador. Eu gosto de pôr ele assim ó. Ao contrário. Mas eu acho que nesse acelerador que eu tô aqui. Opa. Nesse acelerador que eu tô aqui. Eu vou ter que arrastar ele um pouquinho para lá. Bom. Então aqui ó. A gente. Opa. Não perca essas ruedinhas. A gente deve deixar em firme. Vou pôr ele normal aqui mesmo. Deixa eu soltar. Gente foi mais chato do que o meu primeiro. Amei. Agora. Tem só o retop final né. Para saber se ele vai funcionar bem ou não. Eu vou colocar o de dentro que tá lá. Se entrar não vai entrar. E aí se não vai entrar. Então tem que ser assim. Aqui eu vou pôr ele. Muita hora nessa calma né. Aqui é bem estreitinho para os dedos entrar. E eu só assim. Eu gosto de estar primeiro apertando. Com medo que dá para depois usar menos esforço com a chave. Então aqui ó. Ele já tá presinho. Nem precisa nem de apertar com a chavinha. Porque. Deixa eu ver. Deixa eu apertar. Deixa eu apertar também. Ao contrário. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não reparem a sujeira tá. O tirante ó. Ele ficou diferente do pedal. Tá vendo? Ó. E o tirante quanto mais reto ele tá. Em relação ao pedal. Deixa eu puxar o zoom. Mais reto ele tá em relação ao pedal. Menos pesado ele fica. Tá. Isso é uma dica para vocês também. Então agora é um outro trabalho aqui. Agora eu vou soltar os parafusos. Aqui de baixo. Trazer ele um pouquinho para cá. Para ele encaixar. O tirante assim ó. Certinho tá. Certinho. Então agora eu só vou vir agora com teste. Senão fica muito longo esse vídeo. Beijo. Prontinho ó. Motor instalado. Tirante no lugar. Ó. Sempre. Bem retinho com o acelerador. E ele também. Ele quase se nivela com a joelheira. Tá. Ó. Quase se nivela. É. Nivela com a joelheira. Então agora. Eu vou pegar uma tomadinha. Que eu não achei. Que eu não procurei ainda. E a gente vai ligar ela. Prontinho. Motorzinho instalado. Olha gente. Ó. Esse barulhinho que tá fazendo aqui. É da correia que tá pegando na mesa. Então ainda vou ajustar aqui. Pra tirar ela que tá pegando na mesa. Mas isso é o de menos. Mas ó. Gente. Aqui ó. Tô com 400 pontos por minuto. Se eu quero aumentar. A velocidade. Deixa eu mudar aqui. Aí a gente troca aqui no controle. Eu vou pôr aqui 650. 150 pontos por minuto. 150 pontos por minuto. Sem barulho. O barulho que tá fazendo aqui agora. É da. Vou colocar mil pontos por minuto. Tá. 1,050. Eu tô com um calcador de pêssepão. Ó. Mesmo assim ó. Dá pra acelerar devagarzinho. Começar devagarzinho aí. Você. Aqui mil pontos por minuto. Tá. Agora eu vou aumentar. Um pouquinho mais. 1,500 pontos por minuto. Ó. Só tem que se acostumar agora com o pedal. Porque o pedal fica leve. Entendeu? Ele fica molinho o pedal lá embaixo. Então você não precisa fazer força. Agora é só o toquinho. Tá. Só o toquinho. Ó. Agora é só o toquinho pra ele. Vamos aumentar pra. Vamos aumentar pra 2,000. 2,000 pontos por minuto. Ó. E vai. E ela vai até. Se eu não me engano é 4,000 pontos por minuto. Então. Quem não conhece esse motor. Eu super indico. Essa sendo minha segunda aquisição. O primeiro tá na minha máquina de bordar. E agora é esse. Não, gente. Ele vai pra 6,000 pontos por minuto. Deixa eu ver. Não. 4,500 pontos por minuto. Então. Aqui, ó. Então. Aqui ele vai que vai, fia. Ó. Devantar a agulha aqui. Agora aqui não tem ciente, ó. Então é isso, pessoal. Bom que vocês conheceram o motor. Conhece também as funções dele, né? Esse não tem parada de agulha. O outro tem. Né? Então. Aqui tá. Agora eu vou tirar esse barulhinho. Porque se eu coloquei o motor pra me ajudar. E também diminuir o barulho. Ele tem que parar esse barulho também. Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não. Até o próximo vídeo. Obrigado.